Fala rapaziada, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo novo aqui no canal Protege VR Tão aqui sim, com mais um conteúdo de Racing Master, esse jogo aqui galera que tá muito top Como vocês podem ver nessa cantina aqui, com esse carro que tá muito bonito também Mas o tema de vídeo não é sobre esse carro e sim sobre a Ferrari galera Que a gente vai tá ganhando de graça 100% aí, todo mundo também consegue ganhar ela de graça Como que eu faço pra ganhar ela? Olha só rapaziada, vou mostrar aqui já já aqui pra vocês Então ó, vídeo novo todos os dias aqui no canal, seja de Racing Master ou outros jogos aí Tem tutorial aqui no canal pra você que quiser baixar o jogo e quiser aí também testar ele aí no seu celular, beleza? Você aí que tá rodando o jogo, deixa aí nos comentários qual que é o teu celular e se tá com bom desempenho ou não Se a otimização do jogo também tá boa ou não, que ajuda a galera a decidir se joga o jogo ou não, tá bom? Ó, mas olha só galera, vamos sair aqui Igual eu já tinha falado pra vocês, pra quem viu o conteúdo lá no vídeo da Lamborghini galera Você vai coletar ela aqui ó, no login diário e olha só, tá aqui a F8 Tributo Uma Ferrari muito top, vamos clicar aqui Caraca, que linda velho Amarelona Deixa aí nos comentários rapaziada, se a gente muda a cor dela pra vermelha ou deixa amarela mesmo Beleza, vamos fechar aqui Agora vamos clicar aqui em cima desse carro e vamos trocar de carro aqui ó, naquele botão lá em cima E tá aqui ó rapaziada, ganhamos ela de graça galera, de graça, de graça, de graça Olha que linda velho, vamos abrir o capô aqui Olha que top Caraca, tem até um, como se fosse um painelzinho ali, não sei o que que é aquilo Vamos ver a porta aqui do lado Olha isso, até a maçaneta rapaziada, ela tem animação Entramos aqui dentro do carro, vamos ver o barulho do motor Essa aceleradinha é meio paia né, mas vamos lá Que isso, quero ver ela, mano, quero ver ela na hora que a gente vai acelerando na corrida, entendeu Vamos ver aqui atrás se dá pra abrir Olha que top Dá pra gente ver o detalhe do motor aqui também ó Tem até uma canticina aqui ó, pro motor, pra vocês poderem olhar bem detalhadamente Mas isso daqui, sei que vocês não querem ver né Mas bem bonito o carro, bem top Tem um cinematográfico aqui também sobre ela e tal Mas vamos lá, vamos fazer uma corrida com ela Que é o que você quer ver e o que eu quero ver também né Quero ver esse carro andando na rua Deixa aí nos comentários se você já conseguiu a Lamborghini Se você tá doido pra conseguir a Ferrari também Vou pular a canticina aqui né rapaziada Porque aqui ele mostra um pouco sobre o cenário Só que também ele fica conversando ali Vou pular aqui essa canticina agora Vambora Olha isso Vamos colocar aqui em primeira pessoa, vamos dar uma olhada Pera Mano que top Vamos dar aquela reduzida Tô ouvindo o bairro de helicóptero Cadê? Ai Nossa o volante não quer virar Olha lá Que isso Eu vou ver se eu consigo jogar esse jogo no Gamepad Vambora Olha só Tá vendo galera? Eu seguro ali pra virar e não tá virando muito bem mano Vamos ver aqui pela câmera de fora Tentem reparar no momento que eu freio e faço a curva Nossa esse escape mano Guspindo fogo Ó Ah não foi Ó mas tá vendo? Olha lá ó Eu seguro o botão e parece que na hora de fazer a curva o carro não tá virando direito Isso daqui tá acontecendo com vários carros tá galera? Não é só com ela Ó Ah mas você tá errando o freio Beleza Vamos tentar de novo Mas o carro tá muito top Sério é um Muito top Gostei Daqui a pouco eu vou em outra pista pra gente ver Ó Reduzida Ó o helicóptero ali Nossa agora que eu fui reparar eu tava olhando o carro fazendo a curva Barulhando o helicóptero ali em cima sobrevoando mano Comandante Hamilton Muito da hora Bom galera Mesmo que eu segure parece que você tem que ficar clicando véi Pra ele fazer uma curvinha melhor Ó o helicóptero ali de novo Bora Aqui eu acelerei porque dá pra ver que é uma rua que dá pra É uma parte aqui da rua que dá pra acelerar Nossa esse escape tá muito lindo véi Fogo que tá saindo do escape tá muito da hora Mas o que vocês acham galera? Deixa aí nos comentários Vocês acham que a sensibilidade na hora de condução do jogo tá meio pesada mesmo? Ou é eu que tô errando? Deixa aí nos comentários eu quero ver aí Beleza? Vamos completar uma volta aqui só E daí a gente vai pra outra corrida aqui testar ela de novo no meio da cidade Beleza rapaziada selecionei aqui a próxima pista Vamos de novo igualzinha na que eu fiz lá com a BMW Que no caso como se fosse isso daqui no Japão Deixa aí nos comentários se acha que isso aqui é Japão ou se você acha que é China Porque também tem umas pistas aqui no jogo que é no Japão tá bom? Ó Aqui seria rapaziada pra gente fazer um drift né mano Mas vamos tentar fazer aqui Sem fazer drift beleza? Vambora Olha Que isso Ah mas faltou um driftzinho então toma Nossa mano Sério galera que carro top véi Espero que vocês consigam aí Espero que vocês consigam também aí conquistar esse carro aqui Porque né São dois carros grátis aí Não se sabe quanto tempo aí que eles fiquem grátis Então se você puder conseguir logo aí Fazer o teu login diário Pega aí esse carro porque tá muito da hora E a Lamborghini você consegue no segundo dia tá Mano esse barulho no escape Tá muito da hora Ó Vambora Vambora O legal galera é que se você passa em cima dessas flores ali véi Ela espalha na tua tela véi Essa pista tá molhada aí também ó Vou aproveitar galera Vou andar bem de boa aqui ó Pra vocês aproveitarem um pouco mais a paisagem também do jogo Vamos em primeira pessoa aqui Vamos ver em primeira pessoa como é que vai Deixa aí nos comentários também Se vocês preferem em primeira pessoa ou terceira pessoa os vídeos tá Ó aqui na frente a gente tem uma cidade ali ó Pera aí Deixa eu tirar aqui a câmera pra fora Olha ó galera Lá na frente lá tem uma paisagem de cidade dentro do jogo Muito top É realmente como se a gente estivesse em uma montanha né Vamos tentar fazer um driftzinho aqui com ela Vamos ver se ela aguenta Bora O drift do jogo aqui até vai né galera Mas ele não é um drift contínuo ó Você fez a curva ó Se liga Desvira achando que o carro vai continuar E não vai né Pode ser que o meu config resolva O que vocês acham? Eu tento fazer isso? Porque ainda não tem nenhuma opção de mexer no pneu do carro Parte de suspensão a gente só mexe em cambagem E... E rebaixamento Tipo... É e rebaixamento E parte de mola É... Parte de... Como é que fala? É... Ângulo de... Ângulo da roda Essas coisas aí Não tem ainda no jogo né Então não sei se dá pra gente realmente mexer nisso Beleza? Mas vamos ver aí conforme o jogo vai melhorando Ó tipo assim ó Fez um aqui Aí já tem que segurar o freudemon pra fazer outra curva né Meio esquisitão Agora escutem aí só o ronco do carro galera Bom né rapaziada Era pra vocês ouvir o som do carro né Acabou que não saiu muito certo não Ó vamos fazer a última corridinha aqui ó Só de leves pra vocês verem aqui Essa linda paisagem aqui que também nessa... É... Que tem nessa pista aqui com praia Olha só Vambora Vamos preparar aqui então Olha... Olha essa paisagem velho Mano o gráfico desse jogo Tá de parabéns né rapaziada Isso aqui nem parece que a gente tá rodando no celular mano Sério Que lindo velho Ó Parece um corte de moto velho Parece corte de giro de moto Olha que da hora a gente descendo essa montanha aqui ó Cara que incrível mano Em questão de... Pra jogo de corrida né rapaziada Esse daqui velho Tá sendo o melhor né mano Em questão de gráfico O carro tá muito bonito Eu gostei demais do jogo Ó Quero saber a opinião de vocês né Claro se vocês concordam aí comigo Se realmente o gráfico tá bonito Falta melhorar Se a otimização do jogo aí também tá boa pro teu celular Deixa aí nos comentários Vou tentar fazer essa corrida aqui galera Sem usar o freio de mão tá Nossa ali aconteceu um bugzinho na parte de trás do carro Aqui ó galera Olha a parte da praia aqui do lado velho Olha que da hora Pô Edu cadê os botes mano Pra correr junto com você É porque esse aqui galera É uma corrida Que na verdade Ela você faz sozinha Porque é um... Tipo pra você desbloquear essas pistas sabe Então aí você acaba fazendo sozinha Contra um tempo né Que você acaba fazendo Contra um... Um tempo pré Determinado ali pra você terminar ele Claro que eu não vou chegar nele né Porque eu tô andando bem de boa aqui pra Olhar um pouco a paisagem do jogo Ó Tipo essa parte aqui ó Muito bonita véi Vamos tentar andar Com a aceleradinha abaixo Olha esses barcos aqui do lado Cara o jogo tem muito detalhe assim Que se você passa muito rápido Você acaba nem percebendo Ó Som ambiente também ó Dá pra ouvir o som de gaivota Quer ver se liga Vou acelerar aqui Vou deixar vocês ouvirem aí Som ambiente do jogo Tá bem bonito Ali na frente tem um pequeno bug Que pouco a gente tá conseguindo reparar Embaixo do... Da montanha Se você conseguiu reparar aí Me conta Que eu consegui reparar ali Toda vez que eu vou fazer aquela curva ali Eu vejo Ah Edu tá faltando abrir mais a curva e fechar ela ó Mesmo que eu faça isso ó Dá pra ver que o carro não... Não tá fazendo o ângulo todo da roda Na hora de virar Tá... Digamos que o ângulo da roda seja 120 Ele tá um 90 só Sabe? Ó Vou tentar ver se eu consigo jogar esse jogo no Gamepad Se já conseguiu aí jogar o jogo no Gamepad Me deixa aí um comentário pra eu saber Beleza? Vou testar isso aí também Quero ver se no Gamepad ele funciona Se funcionar deve ser uma maravilha jogar isso aqui no Gamepad Vambora Tirar o pé do escape 3, 2, 1 1, 2, 1 2, 2, 1 3, 2, 1 2, 2, 1 3, 2, 1